Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um vídeo rápido aqui, de uma manutenção no meu Vectra, que é o seguinte. Nós temos aqui as mangueirinhas que passam do caninho da direção hidráulica, que é essa daqui. Só que essa mangueirinha, conforme o tempo vai passando, ela vai começando a esfregar no plástico e ela vai roçando, vai furando inteira. Eu já tinha feito um gato no outro vídeo aí, que se a gente pegasse uma abraçadeirinha com outra mangueirinha e envolvesse, travasse, dava para fazer um negócio temporário aqui, para que se evitasse que vazasse o óleo da direção hidráulica. Mas você arruma de um lado, ele vai roçando do outro e olha quantos furos abriu aqui. Um aqui, um outro aqui, está vendo? Olha como é que está. Então eu conversei com um cara que mexe com direção hidráulica, inclusive isso eu já tinha dito em um outro vídeo também. Faz tempo. Se a gente pegar, cortar isso aqui, que foi o que eu fiz, primeiramente tirar o para-choque, que tem em um outro vídeo meu, eu estou ensinando como que tira o para-choque, tá? Então você vai lá, tira o para-choque para poder trabalhar tranquilo. Vem aqui nessa mangue, vem aqui, tira fora esse cano, porque esse cano aqui é para arrefecimento do óleo do fluido da direção hidráulica. Porém, o fluido da direção hidráulica não esquenta dessa forma, tá? Vem e compra uma mangueira própria para esse tipo de coisa. Tá vendo aqui, ó? Na mangueira, não sei se vai ficar bom para vocês aí. Óleo solvente. Ou seja, ela é uma mangueira própria para esse tipo de óleo, esse tipo de solvente, que esse óleo é um pouco mais forte. Ela é uma mangueira feita para isso, tá? Então, eu vim aqui, cortei, que essa mangueira aqui que vem aqui, ó, ela é que vem, que sobe, lá do reservatório vem, desce, passaria por aqui, voltaria e iria para a bomba. Então o que eu vou fazer? Eu comprei uma mangueira própria para isso, vou vir aqui e vou encaixar com essas braçadeiras e eliminar isso daqui. Porque isso daqui, depois de um certo tempo de idade, só começa a dar dor de cabeça e encher o saco. Ih, rapaz. Começa a pingar e aí você vai ver, os caras cobram uma fortuna, porque é alumínio, é uma solda especial. Aí você vai levar para alguém, se é alguém que não consegue tirar o para-choque, tem que levar para alguém que tira o para-choque, ou então o cara que tira o para-choque e o solda cobra um absurdo. Não, nada a ver, irmão. Então é isso, tira o para-choque, vem com uma serrinha, com alguma coisa, corta, acerta as rebarbas, que é o que eu vou fazer aqui agora, e aí vem com a mangueira própria e coloca a trava aqui, ligando uma ponta na outra com a braçadeira. Eu vou fazer esse procedimento agora, daqui a pouco eu volto. Pessoal, e tá feito, ó. Agora, na hora que colocar o para-choque, a gente prende com uma presilinha enforca-gato, toma cuidado para não enroscar nessa ventoinha da frente, que no caso da minha está desligada, mas para quem tem um ar-condicionado que funciona, tudo certinho. Prende aqui de uma forma que não pegue em lugar nenhum. Tá feito, ó. O que eu vou fazer agora? Vou passar aqui o enforca-gato aqui, ó. Travo aqui, de um jeito certinho que fica presinho aqui, ó. Acabou. Lembrando que isso aqui eu tô fazendo por orientação de um cara que trabalha com direção hidráulica aqui na minha cidade, tá? Isso eu não tô fazendo por minha conta, da minha cabeça. Eu fui conversar, o rapaz me explicou isso e disse que os carros mais novos, nem se esse tubo que vai até lá para arrefecer não tem mais, tá? Isso aqui é coisa que o carro é antigo e tudo mais, mas os carros mais novos nem isso não tem, tá? Ou se tem, é menor, é mais compacto, tá? Então é isso daí. Não esquece de deixar o like, se inscrever e curtir aí, tá bom? Um abraço.